Dois projetos de resolução que constituem comissões especiais de vereadores formam a pauta da sétima sessão ordinária do ano da Câmara Municipal de Arassatuba. A reunião legislativa será realizada na segunda-feira, dia 20 de março, a partir das 7 horas da noite. Uma das matérias é de autoria do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, que propõe a criação de comissão para acompanhar o atendimento de pacientes psiquiátricos no pronto-socorro municipal. Já os vereadores Wesley da Dialogue, Luiz Boato e Regininha sugerem a criação de comissão para auxiliar os moradores do residencial Paquerê, que estão sofrendo com a falta de energia elétrica, água e tratamento de esgoto. As sessões da Câmara de Arassatuba são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela TV Câmara no Canal 6 da NET e pelas redes sociais YouTube e Facebook, acessíveis pelo site aracatuba.sp.leg.br. As sessões da Câmara de Arassatuba